A primeira visita da mentoria Platinum, aqui no Brasil, que devem ser um grande diferencial competitivo profissional. A primeira visita da mentoria Platinum, aqui no Brasil, que devem ser um grande diferencial competitivo profissional. A primeira visita da mentoria Platinum, aqui no Brasil, que devem ser um grande diferencial competitivo profissional.